Olha a causa ou as causas da morte de um policial militar no bairro Boa União. Na manhã de ontem, essas causas estão sendo investigadas pela polícia. Vários exames estão sendo realizados pelo Instituto Médico Legal para identificar a procedência do disparo que matou o policial. Veja a reportagem de Lenilda Cavalcante. Olha, exatamente isso, Edivaldo Souza. Os exames que vão determinar como aconteceu a morte do policial militar Israel Olívio Souza Araújo, de 29 anos, que foi morto ontem com um tiro na face, na manhã de ontem, ainda está acontecendo. Agora tem um detalhe, viu? Os exames, os primeiros exames que são realizados pelo perito no local, esses foram prejudicados. Por quê? Porque houve a necessidade do socorro à vítima, que ainda estava agonizando, quando o serviço de atendimento móvel de urgência atendeu. E a prioridade, evidentemente, é a vida. Depois disso, consequentemente, todo o local ficou descaracterizado, ou seja, houve mudanças. A arma que aconteceu aí, o disparo, usada por disparo, ela não foi encontrada no local exato da ocorrência. Também isso prejudica, mas nem tudo está perdido, porque outros exames complementares já foram realizados, outros estão sendo realizados e que podem se determinar como aconteceu, que distância, por exemplo, aconteceu esse tiro. Nós vamos conversar com o diretor de criminalística, o André Luiz. André, existem alguns exames ainda que já foram realizados, outros que serão realizados. Por exemplo, a gente pode perceber aqui, sobre a sua mesa, o projetil que foi retirado do corpo da vítima. O que esse projetil pode ajudar na investigação, no resultado dos exames que estão sendo realizados aqui? A questão do projetil seria o exame da comparação balística, né? Para, seria a comprovação, realmente esse projetil saiu da arma que foi encontrada no local. E o outro exame seria o residuográfico, que ajudaria a fechar a investigação policial. No caso, foi feito o exame residuográfico, tanto nas mãos da vítima, que comprovaria, então, o suicídio, como também foi feito na única testemunha deste episódio, desta fatalidade, por enquanto assim, determinada, que seria a esposa da vítima, que seria a pessoa que estaria no mesmo ambiente onde aconteceu aí a situação. É, para elucidar o caso, teria que ter esse conjunto de provas, né? Esse exame residuográfico, coagulado com o exame de balística, e também está sendo feito, tentando ser feito, a retirada de impressão digital na arma. Agora, André, também está sendo realizado, ou já foi realizado, um exame, que nesse caso, ele é feito pelo médico legista, que auxilia a determinação da distância em que o tiro foi efetuado. Sim, o médico legista vai fazer os exames necroscópicos, né? Lógico, e vai determinar isso. Nesse caso específico, houve a necessidade do socorro à vítima, o que em qualquer situação de crime, a prioridade é a vida. Consequentemente, entra aí o trabalho do SAMU ou de qualquer outra pessoa que venha tentar socorrer essa pessoa aí ferida. Em outros casos, vocês têm essa dificuldade porque o local é descaracterizado, isso dificulta ou atrapalha realmente o trabalho da perícia? É, o local, todo local de crime que é descaracterizado, seja por necessidade ou por desconhecimento das pessoas, dos familiares, ele impossibilita a determinação de um diagnóstico preciso para a conclusão de um laudo pericial. Nesse caso específico, não tem como o perito chegar e dar um parecer técnico legal afirmando a condição que houve naquele evento. Muito bem, o caso vai ser investigado e a perícia, ela elucida, ela diz o que efetivamente aconteceu, não é? A trajetória da bala, distância da bala, enfim, vamos aguardar o exame da perícia para saber o que aconteceu com o policial militar. Atendimento! Atendimento! Atendimento!